...diante dos governos que eu sei que tem poder político, mas nós não podemos abrir mão de leis como eles querem que a gente faça. O preço é nosso e a gente vende pelo preço que quer, porque numa negociação a gente pode até flexibilizar, que nos flexibilizamos a respeito dos pagamentos, mas meu interesse, eu acho que é de toda categoria, não estarmos abrindo mão dos percentuais, porque assim nós estamos pisando em nós mesmos, na lei que nós tanto sonhamos e que ela está aí e que nós não podemos deixar ela ser pisada por qualquer governo que venha a se instalar aqui em Vitória. Beijo!